Temos aí, galera, mais novidades em Dragon Ball Sparking Zero que foram divulgadas na revista mensal V-Jump e temos mais algumas novas revelações já voltado à saga Majin Buu, que teoricamente deva ser possivelmente o próximo trailer de revelações para o jogo. Só que dessa vez parece que não teve tantas revelações assim, eles colocaram só alguns personagens, mas acho que eles estão segurando propositalmente para o trailer principal. No caso, quem divulgou as imagens foram o DBS Hype e vamos olhar uma por uma para a gente ver quais são as novidades aqui do Sparking Zero. Então logo de cara nós temos aqui um foco na saga Majin Buu, nós temos aqui o Majin Buu Super Buu, no caso, que eu não sei que especial que ele está fazendo no momento. Eu achei que seria aquele especial que ele levanta a mão e várias blechas começam a sair de locais aleatórios, mas não parece ser o caso. De todo modo, eu achei interessante que parece que é uma espécie de furacão em volta dele, pelo menos pela questão dos efeitos aqui na imagem do personagem. Também temos as outras variações, como o Buu Tanks, como a galera gosta de chamar, né? O Super Buu com Gotenks absorvido. Um ataque que ele acaba reutilizando do Gotenks, que se eu não me engano se chama Donuts Galacticos ou alguma coisa assim. Então é bem legal que esse especial também está de volta. E temos, obviamente, o Buu Han Super Buu com Buu Han absorvido e ele tem aqui o especial dos fantasmas kamikazes, igual tem no Gotenks. Mais uma vez mostrando que eles estão trazendo os especiais de volta das versões originais dos personagens. E também, para fechar, em relação a Majin Buu, nós temos também o Kid Buu também confirmado, realizando aparentemente um ataque com uma esfera gigante. Então é uma habilidade bem conhecida aí do personagem. Então é bem legal que basicamente eles confirmaram as formas principais do Majin Buu que estão faltando. Claro que faltou o Majin Buu Puro Mal, aquela versão cinza que, por sinal, é jogável no Tenkaishu. E também até comentei no último vídeo aqui no canal, mas curiosamente eles não mostraram aqui na imagem da revista. Porque, assim, claro que isso não indica que essa versão de Majin Buu não será jogável, é uma coisa que não fica ainda muito clara. Vai ter que esperar mais informações, juntamente do trailer dessa saga. Mas é interessante que, pelo menos, eles confirmaram as formas mais importantes aí do Majin Buu. Mas tem mais uma última revelação que foi um pouco cortada aqui nas imagens, então vamos ver aqui outra imagem aqui do DBS Hype. Deixa eu ver aqui, acho que é outra parte aqui, achei essa parte aqui, que é a outra metade da revista. No caso, tá cortando aqui, tem um combate do Tenks contra o Gohan Mishu, que é outro personagem que ainda não apareceu confirmado oficialmente. Então temos aí mais um personagem também que agora vai entrar pro elenco da saga Majin Buu. Então, no caso, tivemos aí cerca de 5 personagens novos revelados com relação à saga Majin Buu. Como vocês puderam ver, dessa vez a Scam teve revelações menores, mas eu acho que eles fizeram talvez de propósito, porque eu acho que tem uma chance bem forte de acontecer na próxima semana, com o evento da Gamescom na Alemanha, eles soltarem mais um segundo trailer e aí tem a revelação da saga Majin Buu. Eu acho que é isso que vai acontecer e até faria sentido eles darem uma segurada com as revelações da revista mensal Vidjan, porque senão, teoricamente, estragaria um pouco a surpresa dos novos personagens, talvez não ficaria muito legal, né? No caso, sempre foi uma questão de um problema ter as scans da revista, porque eles dão sempre um spoiler, mas pelo menos dessa vez parece que eles se conteram um pouco mais e não soltaram praticamente tudo dessa saga. Claro que tem vários personagens faltando, a gente vai descobrir no trailer de lançamento, mas tem pelo menos as confirmações principais. Mas basicamente de novos personagens é isso, porém tem sim mais uma página final do Sparking Zero, que tem uma novidade interessante que eles explicam um pouco melhor, que é sobre as colisões de ataques que tem também no jogo. Deixa eu ver se é essa aqui, essa que é a última página. Que no caso, você pode ver que não tem nenhuma revelação adicional, mas ela é bem mais atrelada sobre as colisões que nós temos no Sparking Zero. Do que no caso, acho interessante que aparentemente, eles falam que há quatro tipos de colisão diferente que pode ocorrer em batalha, sendo que o primeiro seria essa colisão de ataques de Blast, que acho que foi a primeira que eles revelaram em gameplay, que até muda o cenário, aquele cenário da batalha do Godita versus Broly, que eles entram em uma dimensão, que eu acho que é uma ideia interessante, eu não achei que é uma ideia ruim, eu até quero ver um pouco melhor em gameplay, uma pena que infelizmente quando eu testei a demo, eu não consegui fazer isso, mas faz parte. E parece que também tem três tipos de colisões físicos, né? Tem esse aqui que parece que eles dão a mão um contra o outro, né? Faz uma, digamos, uma briga de forças, digamos assim, que eu acho bem interessante essa colisão em si, até vi em algumas gameplays, também tem essa aqui que eu acho que é uma clássica, os dois personagens se batendo um contra o outro, né? E meio que pode dar um empate, ou pode acontecer alguma coisa, é bem legal essa colisão. Essa aqui é uma das que eu mais lembro no Tenkaichi, tirando a de Kibblech, é uma que eu lembro que acontecia muito em Partizera, bem como acontecer esse tipo de colisão. E tem por fim mais essa aqui que finaliza com um soco, que essa aqui eu não vou me lembrar muito ao caso, mas eu acho interessante porque deixa também o combate mais dinâmico, né? Tem quatro variações de colisões diferentes no combate, vai trazer uma sacada legal pro Sparking Zero, e eu acho que na série Tenkaichi não tinha tudo isso, eles deram uma adição. Eu acho que o único que tinha era o de Blast, e esse último aqui que mostra os dois brigando e trocando vários socos. Eu acho que esses aqui são os comuns da série Tenkaichi, e acho que o segundo e o terceiro, provavelmente são colisões novas que eles adicionaram pro Sparking Zero, que eu acho isso muito legal, né? Não só o jogo ele tá trazendo de volta, como se fosse uma espécie de remake da série Tenkaichi, também eles estão colocando algumas adições pra deixar o combate mais dinâmico e fluido. Eu quero ver como que isso vai funcionar na hora de testar pra valer o jogo, mas bastante interessante. Mas enfim, galera, basicamente é isso. Essas foram as novidades aí da SCAM da revista mensal V-Jump com o Dragon Ball de Sparking Zero. Infelizmente não rolou de ter outras novidades com outros jogos de Dragon Ball, um jogo que eu até tô estranhando bastante aos Novers, que sempre demora muito pra sair alguma novidade, mas realmente o foco foi pro Sparking Zero. E vamos descobrir se essas novidades vão aparecer na semana que vem, durante o evento da Gamescom. Infelizmente, galera, não vai rolar de fazer live devido ao horário que vai acontecer, que eu acho que pelo menos o primeiro dia do evento, que é dia 20, vai ser às 3 horas da tarde. Eu vou estar trabalhando, então eu não vou conseguir cobrir o evento com vocês, mas saindo alguma informação, como de costume, vou trazer e comentar aqui no canal, assim como sempre. Mas também, galera, quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acharam das novidades de Dragon Ball Sparking Zero. E basicamente é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho